Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares. Nessa oportunidade, eu quero tratar com você a respeito do texto de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 7. Queremos refletir a respeito da batalha de Gog e Magog. E o texto que vai dar suporte ao assunto dessa reflexão está justamente registrado lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 7 ao 9. Um importantíssimo texto que está sendo utilizado justamente para aludir os fins dos tempos. Mas vamos então destrinchar essa questão biblicamente e mostrar que Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog, tão somente reflete a o que aconteceu, a queda de Jerusalém. Tem todo um relato histórico que nos leva a essa percepção. E todo um linguajar apocalíptico, de linguagem figurada, que infelizmente não é respeitada quando se lê o livro de Apocalipse, levando em consideração a lei e os profetas, onde todas as coisas se cumpriram em virtude da queda de Jerusalém. Diz assim Apocalipse 20, no versículo 7. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Muito bem, olha só o que esse texto aqui está apontando. Eu não vou levar em consideração esses mil anos, não vou levar em questão de Satanás ser solto, porque já tratamos de vídeos que falam dessa questão. O que queremos tratar é a batalha de Gog e Magog. Então, olha só, a primeira coisa que temos que levar em consideração nessa reflexão que, embora a batalha de Gog e Magog é descrita aqui em Apocalipse, tem a semelhança em aspecto de uma batalha registrado lá em Ezequiel capítulo 38, é bom que se entenda que eles não são as mesmas batalhas, tá bom? Não fazem alusão às mesmas questões relacionadas tanto em Ezequiel como aqui em Apocalipse capítulo 20. Eu acredito que esse seja um ponto muito mal avaliado. Por quê? Porque lá em Ezequiel a batalha é contra Gog e Magog. Israel vence Gog e Magog. Veja que o templo naquela ocasião já estava destruído. O povo estava cativo na ocasião e ela seria reconstruída, ou seja, o templo naquela ocasião de Ezequiel 38, onde Israel peleja contra Gog e Magog e vence, o templo aqui, a cidade querida, a cidade santa, estava destruída, tá bom? Completamente destruída. E pra gente ganhar tempo aqui nessa reflexão, não ficar longo no vídeo, eu quero refletir com vocês aqui o que diz Ezequiel capítulo 40. Olha só, poucas pessoas entendem e levam isso em conta, né? E por isso fazem especulações quanto ao entendimento do texto. Olha só, no ano 25º do nosso exílio, olha, Ezequiel falando nosso exílio, o povo judeu, né? No princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, olha lá, 14 anos após ter caído a cidade, neste mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto e sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Olha que coisa impressionante que a gente encontra aqui, nesses dois versos de Ezequiel capítulo 40, que esses acontecimentos registrados aqui por Ezequiel, leva em consideração 14 anos depois que a cidade já tinha caído por Nabucodonosul. Já em Apocalipse capítulo 20, Gog e Magog se reúne para peleja contra Israel e a vence, conforme a gente encontra aqui em Apocalipse, olha só, então quer dizer, o templo aqui em Jerusalém já estava arruinada, 14 anos depois dela ter caído, Ezequiel recebe essa visão aqui do Senhor. Aqui em Apocalipse capítulo 20, olha só que coisa magnífica, Gog e Magog, diz aqui a palavra no versículo 8, e sairá a seduzir as nações que há no quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar, marcham, né? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Veja que aqui vem depois, ou seja, a cidade estava de pé. Lá, então, esse aqui é o capítulo 38, 39, que reflete a questão de Gog e Magog, ela não está falando a mesma coisa, ainda embora apareça o nome Gog e Magog aqui em Apocalipse, porém, os conflitos são diferenciados, tá bom? Esse é o primeiro ponto que temos que considerar. Outro ponto interessante que a gente encontra aqui, que é muito, muito desfavorável esse entendimento que se leva em conta que todas as nações da terra, né? Que se levantam, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, se refiram à Palestina, Irã ou outra nação qualquer do Oriente Médio, se configure como as nações que se levantam dos quatro cantos da terra e marcham contra a cidade santa, Jerusalém, a cidade querida e a destrói. Não tem sentido Palestina, né? Uma comunidade completamente inviabilizada de condições bélicas para destruir Jerusalém. Jerusalém por si só, se quiser, já pode varrer a Palestina de forma fácil, mas tem toda uma questão política, humanitária que impossibilita dela assim o fazer. Se fosse realmente levar em conta Apocalipse capítulo 20 aqui, não tinha cabimento nenhum de levar em consideração a Palestina como nações da terra se reunindo para peleja e destruir a cidade santa, a cidade querida. Isso aqui não tem fundamento, não tem cabimento de entendimento, não se encaixa. É ridículo olhar esse conflito, né? Cujo com a Palestina esteja enquadrada como nações que se reúnem para peleja contra a cidade querida e a vence. Uma guerra que possa levar em consideração o cumprimento aqui nítido de Apocalipse 20, no versículo 7 ao 8, não cabe a nenhuma dessas nações existentes aqui em nosso tempo, no reduto político que a gente vive, tá bom? Outro ponto importante é o terceiro que a gente levanta aqui em consideração dessa questão de Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog, que muitos se desrespeitam, é que o nome Gog e Magog, ele é um nome que aparece de forma espiritual, encontra-se em Gênesis, encontra-se em Ezequiel 38, 39, encontra-se aqui em Apocalipse, é tratado também no judaísmo, da mesma forma que é tratado no cristianismo, também no islamismo, tá? O nome Gog e Magog, ele tem origem espiritual, que denota inimigos de Deus. Vocês vejam que sempre que se tentam buscar uma razão para a compreensão física, físico do que seja Gog e Magog, vai ser sempre relatos esporádicos e especulativos. Por exemplo, a Rússia, vão sempre olhar para a Rússia, tentando encaixar com o que seja a descrição de Gog e Magog, é sempre especulativo, porque na verdade o sentido é espiritual, Gog e Magog dando uma conotação de inimigos de Deus, tá bom? Aparece como príncipe, aparece como nação, é assim que a gente encontra ao longo das escrituras e fica complicado a gente poder dar um sentido físico do que seja Gog e Magog, a não ser na esfera espiritual, denotando o cumprimento profético daquilo que estava proposto a se realizar a Israel e Jerusalém. Para que a gente possa realmente entender o que se trata, o que se refere a essa batalha e como ela tem a ver com a queda de Jerusalém ocorrida em 70, é imprescindível a gente recorrer à profecia das 70 semanas. Ela é muito importante dentro da identificação da batalha de Gog e Magog em cumprimento da queda de Jerusalém em 70, porque é uma batalha que leva o fim, o acampamento dos santos à cidade querida, onde desce fogo e consome, tá bom? Olha só, vamos lá para Daniel capítulo 9, esse texto aqui é muito importante na nossa reflexão, Daniel capítulo 9, no versículo 26, versículo 26, 27, bem conhecido, né? De todo estudante da escatologia bíblica, principalmente no que tange a descrição das 70 semanas. Diz assim a passagem, olha só, depois das 62 semanas, depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio até ao fim haverá guerra e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso é da cidade santa, o acampamento dos santos, tá bom? Veja, no texto aqui, no verso 27, mostra que a última semana de anos, na metade dessa semana, ungido de Deus, Cristo, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso acontece, de fato, quando o quê? Quando Jesus é morto na cruz, como um sacrifício perfeito pelos pecados de seu povo. Foi pra isso que ele se dá, foi pra isso que ele morre naquela cruz. Vale lembrar que o tempo do ministério de Cristo foi justamente de três anos e meio, fazendo valer a metade dessa semana, que apresenta-se aqui no verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade desta semana, uma vez que essa aliança seria feita, na conclusão, né, da sua morte e ressurreição, e a segunda metade que se refere à ira de Deus contra Jerusalém, e a aliança é manifesta. Aí ele diz aqui, na metade dessa semana, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e diz aqui, sobre as asas das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A outra metade da semana repercute em que tempo? A outra metade da semana é quanto tempo? Três anos e meios, quarenta e dois meses, onde Jerusalém seria pisada, né, pelos gentios, como a gente encontra em Apocalipse, capítulo onze, e várias passagens da Bíblia, onde aponta os três anos e meios, como o tempo que levou à queda de Jerusalém, muito importante entender isso, se não leva em consideração esse tempo de três anos e meios, que cumpre-se a outra metade da semana de anos, onde seria firme a aliança com muitos, com o seu povo, com os escolhidos de Deus, não vai entender nada do que se trata Apocalipse e todas as passagens escatológicas que levam ao fim de Jerusalém. Quando não se leva em conta esses três anos e meios, na concretização profética, sempre tem as especulações que não levam ninguém a nada, por isso que a escatologia consumada, o preterismo completo, tem toda a razão pela qual a interpretação, todas as coisas se cumprem em setenta, por levar em consideração os três anos e meio, onde veio o assolador, né, e destruiu a cidade santa, o acampamento dos santos, pois assim estava determinada vir sobre ele. É isso que deve ser levado em consideração, infelizmente não se levam, e por isso essa especulação permanece, né, mas o problema que a gente deve levar em consideração aqui, dentro da questão de Apocalipse capítulo 20, é justamente o que diz aqui, olha só, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a área do mar, marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, já vimos aqui, na explicação que não cabe de forma nenhuma esse entendimento no que tange a Palestina, em que sentido a Palestina, ela pode se enquadrar como nações da terra, em pró de destruir o acampamento dos santos e a cidade querida, não tem cabimento, entendimento nesse sentido, não é isso? Muito bem, o problema é justamente esse, por quê? Porque como então Roma poderia se encaixar na descrição das nações que haveria de vir nos quatro cantos da terra, que marcham contra a cidade santa, aqui em Apocalipse 20, se os três anos e meio que levam ao fim do templo, justamente se refere à invasão romana que destruiu Jerusalém. Esse é um questionamento também adotado pelos futuristas para tentar inviabilizar a interpretação do preterismo completo quanto essa questão aqui de Apocalipse 20, apontando para o cumprimento já realizado em 70. Muito bem, é muito importante entender que o exército romano liderado pelo general Tito era constituído por quatro legiões, tá bom? Que invadiu Jerusalém, na verdade, Roma tinha um exército forte, que mesmo antes de derrubar Jerusalém, essas legiões já existiam e faziam horrores e conquistavam tudo que vinha pela frente, disciplinadíssimo, tá bom? Que conquistava qualquer nação que existia em sua frente. Roma era a nação dominadora da época, o mundo antigo era conquistado por Roma. Que nações da terra se era Roma, a nação dominadora, cujo qual as outras nações estavam de joelhos perante ela, porque Roma as tinha dominado, todas elas. Então, não tinha como outras nações estarem de pé de igualdade com Roma, porque Roma era a nação dominadora, era o império romano que estava em ascensão no primeiro século da era cristã, tá? Então, não existia outras nações de pé de igualdade, de poder, de autoridade, domínio, a não ser ser Roma. Então, eu tenho que entender essa questão quanto ao exército de Roma, porque é ela que marcha e destrói a cidade santa e consome o acampamento dos santos. Então, na ocasião em que Tito invade Jerusalém e a destrói durante esses três anos e meio, em conclusão de setenta semanas e outras passagens importantes, levando em conta quarenta e dois meses, o fim da cidade santa, a destruição do templo, ele marcha contra Jerusalém com quatro legiões, tá bom? Exército bem preparado para a batalha, tinha a quinta legião da Macedônia, tinha a décima segunda legião, a legião do trovão, tinha a décima quinta legião de Apolo, tinha a décima legião de Estreito. Eram legiões poderosas. Essas legiões romanas não eram exclusivamente compostas de romanos. Consistiam também de capturas de grupos étnicos, tomados por Roma durante as batalhas, tá bom? Na expansão do império, por exemplo, Flávio José era um capturado judeu que estava trabalhando em cooperação de Roma, ou seja, ele não era um romano, tá bom? Ele foi um capturado, mas estava entre o exército romano para trabalhar em pró de Roma, tentar ali, né, uma rendição dos judeus, como também registrar toda a questão que ocorreu durante aquela invasão. De uma forma excepcional, né, que isso aconteceu de fato, mas ele era judeu, não era romano. Estão vendo como a coisa é séria quando a gente começa a entender a fundo as questões de linguagem figurada, que infelizmente não se levam em conta e por isso a especulação aflui, não é verdade? Então, veja, Roma era o império dominante do mundo no primeiro século. Não existia outra nação que pudesse a subjulgar. Roma estava indo destruir Jerusalém, só era Roma. Então, por conta do exército romano ser um exército gigantesco, que não só consistiam de romanos, mas também consistiam de capturados de grupos étnicos, tomados, né, levados prisioneiros por Roma. Então, é dessa forma que temos que entender o sentido desse acontecimento, da marcha de todas as nações, dos quatro cantos da terra, que vem em pró de destruir a cidade querida. Roma era esse império dominante do primeiro século. Então, veja, a batalha de Gog e Magog, em Apocalipse capítulo 20, uma linguagem figurada apresentada aqui nesses textos para a destruição de Jerusalém pela uma nação inimiga, cujo qual eles foram vencidos. Como era comum Jerusalém vencer todos os seus inimigos, aqui Gog e Magog, a tia vencida em outra ocasião, como aparece lá em Ezequiel, aqui Gog e Magog vence Jerusalém, vence os judeus, vence Israel. Então, a queda da mesma, durante a invasão romana, era o cumprimento profético e o estabelecimento da nova aliança. Nessa ocasião que Jerusalém cai, acontece o juízo final, a ressurreição dos mortos e se estabelece o reino eterno do Senhor. Isso é muito importante. O sentido é espiritual, meu querido, minha querida. Não tem nada aqui, embora tenhamos relato histórico, mas o sentido dos inimigos aqui que se apresenta, né? Tem todo um sentido espiritual que leva-nos a uma compreensão quando a gente vai ver a história, como estamos falando aqui, né? Não pode conciliar pelo fato esporádico que acontece hoje, né? Devido à Palestina entrar em conflito com Israel e usar esse momento de conflito ou outros que possam existir contra Jerusalém e Israel e conciliar com a Apocalipse capítulo 20, Gog e Magog e especular que seja o fim, que não é. O sentido aqui é que já se cumpriu. Olha aqui em Daniel, se eu levar em consideração o que diz aqui em Daniel, olha só que coisa magnífica, capítulo 12. Veja só. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde o que houve na ação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha só. A mesma linguagem de juízo que acontece na descrição de Apocalipse. Ele diz aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, nessa ocasião de uma destruição que viria desde o que houve na ação até aquele tempo com o qual nunca houve. Você vai encontrar isso na descrição daquela de Jerusalém, quando lê Mateus 24, verso 21. Naquele tempo, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha só, a ressurreição dos mortos, não é isso? Mídia eterna e vergonha e horror eterno. Perfeitamente. Aí diz aqui no versículo 4. Porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, tá bom? Palavra de conhecimento que se refere à questão da nova aliança, que estava relatada na lei dos profetas, foi conhecida através do Evangelho. Muito importante a palavra do conhecimento que se multiplicaria, não tem nada a ver com tecnologia, como você ensina por aí. Aí diz aqui no versículo 5. Olha só. Então, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as aguas do rio. Quando se cumprirão estas maravilhas? Tudo que foi relatado nos versículos antecedentes, né? Que o saber se multiplicaria, que os mortos ressuscitariam, né? Que tudo iria acontecer de forma gloriosa. Leva-se em consideração essa questão. Quando essas coisas se cumpririam? Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as aguas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria, olha só, depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas, que coisas todas? Ressurreição, o saber se multiplicaria. Ele disse, então essas coisas todas se cumprirão, todas se cumprirão. Então, tudo isso se deu no dia dos apóstolos, né? O apóstolo Paulo levou no Evangelho da Graça. Então, tudo isso aconteceu no primeiro século da Era Cristã. E o fim de todas as coisas, quando o poder do povo santo fosse destruído, em uma guerra única, em um momento único na história, qual nunca houve um tempo de angústia, desde que houve nação até aquele tempo, que foi com aquela de Jerusalém, que está narrado lá em Mateus capítulo 24, verso 21, que vocês conhecem muito bem aqui, né? Já falei aqui outras vezes, conciliando com Daniel, justamente levando em conta a batalha de Jerusalém, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais contextualizado com a queda do templo, isso aqui, né? Os parcerais preteristas entendem tão somente que essa passagem está dentro do plano da queda de Jerusalém, ou seja, se essa guerra foi única, qual o sentido de existir outra vinda de Cristo parcial preterista? Não tem sentido de outra vinda, de outra parúzia, se for momento único na história de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até aquele momento, até agora, não tinha havido e nem jamais haveria. Nem no momento em que Jesus falou, no seu ministério terreno, essas coisas, de um grande momento de angústia, de tribulação que viria, que nunca houve desde o princípio, olha que não foi considerado nem um dilúvio, tá bom? Mas ele diz que nunca houve, por quê? Porque foi uma questão pactual de aliança, a queda do templo levou o fim de uma aliança para o estabelecimento de uma nova, novo céu, nova terra, o qual habita a justiça, tá bom? Esse é o sentido aqui, então tudo se encaixa, tudo está em conexão com a queda de Jerusalém depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então essa é a razão pela qual o assunto de Gog e Magog não passa de uma especulação, né? Tratando ela como referência apocalíptica para os nossos dias, não tem sentido. A luz da história já é um fato consumado, quando a gente leva em consideração que a lei dos profetas se concluíram com a queda de Jerusalém. Então veja, é lastimável, muito lastimável ver que as pessoas não consideram realmente as escrituras, que as pessoas não respeitam o tempo profético, não levam em consideração a Cristo como aquele que cumpriu todas as coisas, mas sempre olham para Jesus como aquele que realizou metade de suas profecias, porque outra está ainda em curso, em um oculto que ninguém nunca descobre. Por quê? Porque se voltam às especulações e nunca em buscar entender realmente o que diz a palavra de Deus referente à obra de Cristo já realizada, não pela metade, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar aqui essa reflexão lendo com vocês Lucas, né? Olha só, Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 20 ao 22, é um texto muito importante dentro dessa descrição da batalha de Gog e Magog, porque tudo se encaixa, não posso ler Gog e Magog interpretando para os nossos dias, sem levar em conta outras passagens que apontam justamente para a batalha que levou ao fim de Jerusalém e a conclusão de todas as coisas escritas, meu irmão, minha irmã. É isso. Quando a gente aponta a batalha de Gog e Magog apontando como inimigos de Deus, uma nação inimiga do povo de Deus, em busca de destruir Jerusalém e entende que tem tudo a ver com Roma, tá bom? Porque o sentido da palavra Gog e Magog, ela é espiritualizada, por quê? Porque ela aponta para o inimigo, né? Ela aponta para o príncipe, ela aponta para a nação inimiga, então não posso ler de outra forma a não ser a invasão romana, por quê? Porque é nessa invasão que leva em conta a destruição do povo santo, que acontecem três anos e meio, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 42 meses, como a gente vê lá em Apocalipse 11, e nesse momento todas as coisas escritas na lei dos profetas se cumprem, se cumprem. Então não posso esperar que ainda existam coisas, fatos escatológicos, proféticos, que se cumpram, porque todas as coisas se cumpriram ali, tá bom? Apocalipse não é profético, é uma revelação de Deus trazida às sete igrejas da Ásia Menor, igrejas reais, que vivenciariam esse fim, era um alerta para que eles estivessem atentos ao fim que viria, não é profecia. As profecias se cumprem naquele momento da queda, é isso que não se respeita. Ela diz aqui, olha só, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 22, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, olha como as coisas se encaixam, saber que está próxima a sua o quê? Desolação, devastação, como diz lá em Daniel, capítulo 9, como a gente viu. Então os que estiverem na Judéia, olha o cenário geográfico, Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, a cidade querida, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Por que não entrem nela? Porque esses dias são de vingança, onde Jerusalém seria devastada, totalmente cercada de exército. Para quê? Para se cumprir metade das coisas que estão escritas. É isso que diz aqui a palavra? Para se cumprir apenas uma parte da profecia, do que diz as questões apocalípticas na lei e nos profetas. É isso que diz aqui a palavra? Para se cumprir uma metade com aquela do templo, e outra metade em uma data, há dois mil anos depois. É isso que diz a palavra? Não. Para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo é tudo, meu querido, minha querida. Por mais que seja complexo para você entender, por mais que seja difícil de você aceitar, é o que está escrito. É isso que importa, é o que está escrito. Então, eu tenho que me adaptar, eu tenho que buscar entender o sentido pelo qual todas as escrituras, tudo o que está escrito na lei dos profetas se cumpriram. O cumprimento daquela de Jerusalém é trazer à tona tudo o que estava descrito em referência à nova criação, em referência à nova aliança que se daria na destruição da mesma. Por quê? A queda de Jerusalém trouxe o fim de uma aliança, de uma dispensação, era o fim de um ayun. É essa questão levantada na lei dos profetas que chegou ao fim em 70, tá bom? Então, a batalha de Gog e Magog foi justamente a manifestação da ira de Deus que trouxe à queda do templo, o poder da cidade querida, onde o templo era o símbolo máximo daquela aliança, onde as pessoas só tinham acesso a Deus, só tinham aceitação a Deus por via dos sacrifícios, por via dos rituais, por via das abluções. E isso acabou, você vai entender isso muito bem, aos relatos dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, tratando com as comunidades onde ele passou, mostrando a superioridade da pessoa de Cristo com relação a Moisés, né? O evangelho que chegou em todo mundo para que o fim viesse, e assim veio. E assim todas as coisas se cumpriram em nome do Senhor Jesus. Então, está aí mais uma gloriosa reflexão. Se você gostou, não deixe de registrar o teu like, é muito importante, tá? Compartilha, compartilha com os teus amigos, com pastores, líderes ministeriais, né? Presbítero. Olha, faz com que ele entenda isso. Leve essa palavra para que ele encontre uma razão pela qual deixe essa especulação de lado e volte-se para Deus, e volte para as Escrituras, e volte para a verdade. Deixar essa especulação de lado para que o povo de Deus descarte o todo medo de se viver em Cristo num verdadeiro descanso prometido pelo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E se puder, deixe-nos um comentário. É muito importante o teu comentário para que a gente possa ver a leveza dessa informação e a importância da mesma na tua vida que antes não tinha esse entendimento e hoje tem o quanto ela tem sido importante para você, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez a você pela participação. Fica na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Fica na paz! Fica na paz! Fica na paz!